O PROJETO RECONSTRUIR Complexo Morro das Pedras em Belo Horizonte, Vila Leonina. Aqui nasceu o projeto Reconstruir, uma união de forças com o objetivo de amenizar as mazelas que assolam uma população tão marginalizada. É nesse pequeno prédio de 16 apartamentos que crianças e adolescentes, dos 3 aos 18 anos, estão experimentando momentos de satisfação, valorização, crescimento pessoal e desenvolvimento criativo, através das atividades diárias promovidas por voluntários. O PROJETO RECONSTRUIR começou em 2005, aqui na Vila Leonina, aqui no Complexo do Morro das Pedras. Havia um empresário que investiu no empreendimento neste prédio e ele ficou desmotivado com o empreendimento, porque havia muita violência, os apartamentos não estavam sendo vendidos. E ele decidiu doar para que alguém fizesse um trabalho social aqui para a comunidade da Vila Leonina. Então, em 2005, nós começamos com percussão, chamando a meninada, ter reforço escolar e começamos a investir aqui nesse trabalho como era possível. Jesus, me dê a sua mão para com ela eu servir. Me dê seus olhos para enxergar outras crianças que eu possa ajudar. Está muito claro para a gente que é impossível se mudar qualquer realidade social se não passar, principalmente, pela questão da educação. Então, nesse aspecto, a gente sempre teve muito em foco de que esse projeto aqui nunca poderia ser apenas um projeto assistencialista. Então, isso torna o desafio ainda maior, porque fazer assistencialismo, entre as, poderíamos dizer que seja algo fácil. Mas, interferir no processo da vida das pessoas, de maneira a influir e participar do processo educacional delas, pessoas que já estão excluídas, e não só as crianças, como a própria núcleo familiar, excluído de todo um processo adequado, saudável de educação. E eu digo educação em todos os níveis, não só na questão formal, na educação formal, nas disciplinas formais, mas nos próprios conceitos de vida, de saúde integral, de ecologia, de cidadania, de relacionamento, a questão do corpo, a questão da sexualidade, a questão da mulher. E a partir do ano de 2005, nós tivemos a oportunidade de estar aqui, de fazer um trabalho social, de inclusão social com as crianças aqui do morro. Nós nunca tínhamos feito nenhum tipo de trabalho assim. E começamos a partir de 2005, na cara e na coragem, né? Meio que no improviso, aprendendo um pouco do social, do que é responsabilidade social, de como lidar com crianças que são marginalizadas, excluídas, né? E hoje, a gente já está mais maduro, né? Lógico que a gente está passando por fases, nós estamos subindo um degrau por cada vez, né? E nós cremos que nós estamos no caminho certo, o intuito da gente estar aqui é o amor de Jesus, né? Especificamente, o amor de Jesus pelos aqueles que são menos favorecidos, pelos aqueles que se encontram à margem, excluídos pela sociedade, tá? Então, a gente vem aqui nesse intuito de amar a comunidade, de abraçar essas crianças. Que aqui, pra mim, eu não acho que seja um projeto reconstruir, é um projeto renascer. Porque aqui, as crianças têm tudo, aprendem o amor, aprendem tudo, tem tudo de bom que elas precisam. E é um lugar seguro. As mães podem sair pra trabalhar. A gente está fazendo um trabalho de arte, e eu faço junto com a Rafaela, na segunda-feira, e junto com o Digão, na terça-feira, esse trabalho do jardim. Que aqui era um mato muito grande, e a gente pegou esse mato e foi, como é que fala? Domando ele, né? Dando uma organizada e transformando num jardim. Aí eu trago mudas, as meninas também trazem mudas de casa. E a gente está aprendendo junto, porque eu também não tinha experiência nenhuma com jardinagem, nem com nada disso. Só tinha uma vontade de transformar esse matagal numa coisa mais civilizada, assim, né? Que dá pra gente entrar e sentar na sombra, e plantar flores, árvores frutíferas, coisas que a gente pode usufruir. Então são coisas que a gente está plantando, que são mudinhas, né? De laranja, de mexerica, que hoje elas vão demorar pra dar fruto. Talvez essas meninas nem comam das laranjas, né? Talvez elas nem sejam mais aqui. Mas os outros que vão vir vão comer das laranjas, dos limões que a gente plantar. Então eu acho que o trabalho voluntário é isso mesmo, é plantar, plantar, plantar. E os frutos vão vindo com o tempo, que são muito amor, muito carinho e muita realização também, que a gente sente como voluntário de trabalhar com essas crianças. Apesar de não ter um retorno financeiro, a gente tem um retorno afetivo e de bênção muito grande. Uma coisa muito boa. Vem, essa é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como está, fará adorar Segurança, educação, carinho e uma equipe de educadores. Tudo isso aliado a atividades lúdicas e pedagógicas, estimulam o desenvolvimento integral em seus aspectos físico, cognitivo, afetivo, social, moral e, principalmente, espiritual. Para participar do projeto, é necessário que todos estejam devidamente matriculados na escola. Para isso, pais e familiares recebem orientações de assistentes sociais e ainda participam de diversas atividades. O objetivo é fazer com que essas pessoas experimentem do processo criativo, se descubram valorizadas e, consequentemente, passem a ter um novo olhar sobre seus filhos, sua família e sobre a comunidade onde vivem. Por isso, para que esse projeto tenha sucesso e continue levando momentos de felicidade a pessoas que estão esquecidas, mas não deixam de sonhar, contamos com seu apoio e colaboração. Vem, assim como estás contido, Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todos nele o se dobrará. Toda língua confessará ao Senhor, todos nele o se dobrará. Toda língua confessará ao Senhor, todos nele o se dobrará. Transcrição e Legendas Pedro Negri